A Câmara Municipal de Americana apoia por mais um ano a campanha Novembro Azul de conscientização a respeito de doenças masculinas com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Legislativo instalou faixas aqui nos pilares de entrada do prédio e também distribui laços azuis e folhetos informativos para os funcionários reforçando a importância de prevenção. Tribunal Livre será utilizada na sessão desta terça-feira pelo urologista Fábio Vecina para falar sobre a campanha. Inclusive, ele conversou com Todo Dia nesta segunda-feira. O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, são estimados anualmente no Brasil 71 mil novos casos e 15 mil mortes causadas pelo tumor. A Câmara sempre abraçando as causas importantes. O mês passado, outubro rosa, e agora a gente entra no Novembro Azul, nós homens temos um preconceito muito grande com relação a fazer o tratamento, a fazer a consulta, realmente enfrentar esse grande desafio para muitos homens, que na realidade não é um grande desafio. Eu que fiz 41 anos, por exemplo, já está na hora e faço questão de você, homem, realmente fazer o exame, fazer o exame de toque. O exame pode salvar vidas. E a Câmara Municipal, como uma instituição, ela vem abraçando essas causas. Inclusive, nós vamos ter a presença do meu grande amigo, o Zara, que vem abraçando essa causa muito importante. O Zara foi vítima dessa doença, mas graças a Deus conseguiu dar a volta por cima. Então, trazê-lo também na Câmara Municipal, para que ele possa falar do evento em si, que ele vai realizar, fazendo uma conscientização em todos os homens, ele vai trazer também um médico que possa falar de um assunto tão importante. Então, você que está tendo essa oportunidade de me ouvir, deixe realmente o preconceito de lado e faça esse exame, que é de extrema importância para todos nós. Todos nós juntos, com certeza, a gente vai vencer esse desafio, que é essa doença tão terrível. E as mulheres dão de exemplo, como fez aqui o Outubro Rosa, aquela grande quantidade de mulheres dando um recado importante. E os homens, também nesse novembro azul, é o momento da gente poder falar realmente do câncer de próstata e de realmente fazer o exame. Não adianta ficar só aqui numa reportagem, só num folheto, só no uso da tribuna na Câmara Municipal. O importante é você fazer o exame para que você possa realmente fazer essa prevenção, que é importante, e aí quem sabe você está realmente salvando a sua vida. A idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, sendo o mais incidente entre homens a partir dos 60 anos e pessoas com histórico familiar de câncer antes dos 60 anos e obesidade para tipos histológicos avançados. A doença tem 90% de chance de cura se for detectada precocemente. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.